Sejam bem-vindos ao Sinfônica Braça Campinas. Sou Cláudia, flautista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, a orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje, teremos Vivências na Pandemia com Ricardo Perloni. Curta o nosso canal e compartilhe também. Hoje, eu acordei com vontade de correr. Como um cachorro louco simplesmente corre. Eu não quero ir atrás de nada. Eu só quero ir pra bem longe. Só quero saber o quanto as minhas pernas aguento. O quanto de velocidade eu consigo alcançar. E quando os meus pés vão começar a sangrar. Eu quero sair daqui. Eu preciso sair daqui. Eu tô bem. Mas eu só quero ir embora. Eu não aguento mais. Só isso. Quero sair correndo. Até meu pulmão começar a doer pelo esforço que ele nunca fez. Ao ponto de ele quase explodir. E de repente eu começar a sentir aquele ar dor dentro dos meus olhos por conta do vento. E aquele gosto amargo dentro da minha boca por falta de saliva. E eu quero saber por onde as dores começam. Como elas nascem. E como elas irradiam dentro de mim. E sentir aquele colapso. E aquela tontura por falta de ar. E buscar ar e buscar ar. E quando eu achar que não aguento mais. Eu começo a sentir a endorfina dentro do meu corpo. E quando a química começar a entrar dentro de mim. Eu só começo a analisar ela. E nessa análise. Eu começo a ver que parece que nem tô correndo mais. Parece tudo fazer sentido agora. A minha cabeça toda equilibrada. As minhas veias forçando em paz. O meu sangue limpando todo o corpo. Mais coração em combustão. Meu pulmão com novo ar. E eu começo a sentir os meus pés caminhando naturalmente. Automaticamente. Um do lado do outro. Um de frente pro outro. E agora parece que tudo faz sentido. E eu começo a tomar sentido. Um outro caminho. Um outro lugar. Agora eu consegui. Eu finalmente consegui. Um outro cheiro. Um outro lugar. Agora parece que eu tô longe. Agora eu não consigo entender nada. Eu não consigo falar mais nada. Eu me desligo. Eu me despego no chão de um novo lugar. E eu gosto de olhar pro céu. E saber que eu tô em outro lugar. E que meus pensamentos ficaram lá onde eu iniciei. Agora parece que tá chegando ao fim. Agora parece que eu tô distante. Eu tô longe. E meus pensamentos ficaram lá. Agora parece que tá chegando ao fim. Agora parece que eu tô terminando. Sim, tá chegando ao fim. Terminou.